Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou tirar uma dúvida que eu recebi semana passada de um inscrito aqui no nosso canal. E ele mandou a seguinte dúvida nos comentários. Falcão, eu quero entrar nesse ramo da sublimação e quero começar com canecas personalizadas. E aí eu quero comprar uma prensa cilíndrica. Entrei em contato com um vendedor de uma loja lá em Fortaleza e ele me garantiu que a prensa cilíndrica é fabricada no Brasil, mais precisamente no Ceará. E aí eu fiquei inculcado com essa informação e pedi para ele passar um e-mail diretamente para mim, para que a gente não fique escrevendo lá nos comentários. E aí a gente trocou de 5 a 7 e-mails, se não me engano, e aí eu pedi a imagem exatamente dessa prensa cilíndrica. E aí, adivinha? É uma prensa chinesa da marca Cauchon, que não existe marca Cauchon, inclusive falou sobre isso, né? Prensa Cauchon, modelo Warner. Dá uma olhada aí nessa imagem. Exatamente isso. Prensa Cauchon, marca Cauchon, que não existe. Cauchon é cuidado. Exatamente como eu fiz aquela videoaula da prensa térmica, que não existe isso. É uma prensa chinesa. E ali está escrito Cauchon. Cuidado, ok? Então não existe esse negócio de prensa cilíndrica da marca Cauchon, pessoal. Muito menos modelo Warner, que Warner é aviso. Então já fica essa dica aqui para vocês. Mas o que me encucou foi exatamente que é fabricada no Brasil, mais precisamente no Ceará, onde eu morei 8 anos, e foi exatamente há 24 anos onde eu comecei no mundo da sublimação. Meu pai mora lá, minhas irmãs, e sempre que eu posto de 2 em 2 anos estou visitando Fortaleza e conheço várias lojas de sublimação lá. Tá certo? E aí, por coincidência, eu conheço a loja que passou a sua informação, conversei com ele numa boa e com certeza ele tomou as devidas providências. Então, pessoal, não existe prensa cilíndrica fabricada no Brasil, muito menos no Ceará. Aquele selo que tem atrás, que está escrito CE, dá uma olhada nessa imagem aí. Isso mesmo, CE, na verdade, é um selo de qualidade, digamos assim, resumindo, que é a conformidade europeia. Vou até fazer uma colinha aqui, peguei no Google. Conformidade europeia, selo de qualidade padrão europeu, produto vendido mundialmente, tem praticamente esse selo atrás, tá certo? Se você pesquisar aí no seu celular, bateria, tablet, computador, vai ter esse selo lá, CE, ok? E existem vários termos, né, que você pode ver, por exemplo, FCC nos Estados Unidos, Anatel no Brasil, tem o CCC, tem o NON. Então, existem várias siglas para fazer o controle de qualidade, né, do padrão aqui nesse caso, que é a conformidade europeia, CE. Conformidade europeia. Vou até deixar aqui o link na descrição, se você quiser dar uma pesquisada melhor. Então, pessoal, quando você for numa loja de sublimação, você está adquirindo informação, e muitas vezes, informação errada para que você compre aquele produto que, de repente, está encalhado, não tem saída. Não esqueça, quando você vai numa loja, você está adquirindo informação, diferentemente de conhecimento. Então, se você quer entrar em qualquer ramo, primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Eu falo isso direto nos meus vídeos. Primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Porque se você for diretamente na loja, você está adquirindo informação e não conhecimento, tá certo? Essa foi uma dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não existe prensa cilíndrica, né, fabricada no Brasil, muito menos no Ceará, ok? Se você gostou, clique em curtir, compartilhe, para que outras pessoas não caiam numa furada dessa, né, fabricada no Ceará, onde eu comecei há 24 anos. Adoro essa cidade, mas não tem fábrica lá, né, ainda mais produzindo uma prensa cilíndrica, tá certo? Atrás, CE, é conformidade europeia. É praticamente um selo de qualidade. Beleza? Meu nome é Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim.